O corpo de João Paulo de Deus, nascimento de Búrcio, foi velado em uma sala de velório aqui no Jardim do Vesso, em Aparecida de Goiânia. E às 9 horas da manhã foi sepultado no cemitério municipal Jardim da Paz, também em Aparecida de Goiânia. A família do advogado veio do estado do Pará, por isso o sepultamento só foi realizado hoje, nessa terça-feira. A gente lembra o caso, João Paulo e a namorada Gislane Silvia de Oliveira, de 40 anos de idade, foram mortos pelo ex-marido de Gislane, na cidade de Goianápolis, a cerca de 50 quilômetros aqui de Goiânia. Esse crime aconteceu no último sábado, na noite do último sábado. Gislane foi casada com Luciano Luiz Santos durante 20 anos, tinham dois filhos de 19 e 14 anos de idade. Mas a família contou que Luciano não aceitava o fim do relacionamento. O término aconteceu há cerca de um ano e, segundo parentes, ele sempre ameaçou Gislane, dizendo que se ela arranjasse outra pessoa, mataria tanto a ex-mulher quanto esta outra pessoa que ela arrumasse. Aí foi o que aconteceu no caso do João Paulo. Os dois acabaram assassinados dentro da casa da Gislane e foram mortos a tiros por Luciano. Ele, que segundo informações da polícia militar, pediu o carro emprestado do filho para dar uma volta na cidade. Ele já sabia que dentro do veículo estaria ali o controle remoto da casa da ex-mulher. Foi então até o local e lá acabou matando os dois, o casal. Dentro da casa também estava outro filho de 14 anos, que acabou fugindo e pedindo ajuda a vizinhos. A polícia militar esteve no local, houve inclusive alguns disparos feitos contra Luciano. Ele não foi atingido, mas foi preso em flagrante. Ele já teve a prisão convertida, inclusive, em preventiva. Hoje, então, foi emprestada essa última homenagem a João Paulo de Deus Nascimento. Ele que era do estado do Pará, inclusive filho de um ex-vereador de lá, Antônio Tibucho. Ele que era um ex-vereador de lá, Antônio Tibucho.